Um domingo bem cedinho, dois rapazes foram passear, ao atravessar um grande rio com sua carroça de animado, pois o dia tava marcado, a morte foram encontrar, quando me lembro daquele dia, sinto por dentro uma dor fria, que chega até me dar receio, daqueles pobres rapazes, que morreram sem ver seus pais, naquele rio criminoso, por nome de Valfeio Junto com esses dois moços, tinha um velho aleijado, que Cristelente pedia, temos que ter o cuidado, os rapazes não atenderam, as palavras do velhinho Entrarão a água dentro, cumprirão com seu destino Os animais refugaram, para entrar no valfeio O velhinho então falou, escute os meus conselhos, nós não entra neste rio, porque ele está cheio, se vocês quiserem entrar neste lado eu amei Regulava as três horas, daquela tarde tão fria, foram avisar seus pais, que acreditar não O dia, que seus filhos se sumiram, naquelas águas tão frias, foi esta triste notícia, que iludou sua sua vida Os dois rapazes eram primos, e filhos de dois irmãos, Ernesto, filho de Antônio, bem felino, filho de João E morreram afogados, na maior judiação, suas almas foram com Deus, e seus corpos no caixão O velho pedia a Deus, com amor e caridade, que salvasse esses dois jovens, ainda na flor da idade Mas Jesus não atendeu, seus pedidos percoroso Adeus pai, adeus irmã, e adeus meu criminoso